Justo na livraria, obra póstumo de Dulce Almada Duarte, que chama Rotas da Cabo Verdeanidade. Esse livro foi apresentado na Lisboa. Na apresentação linguista Adelaide Monteiro, Flama é uma obra que é importante para todo o Cabo Verdean. Quatro anos depois do falecimento da linguista e nacionalista Dulce Almada Duarte, chega às bancas a sua obra póstuma Rotas da Cabo Verdeanidade. O livro, em nove capítulos, abrange os primórdios da construção identitária do Cabo Verdeano. Temas como o povoamento, a construção da sociedade, a fome de 40, a dinâmica migratória e aspectos telúdicos da cultura cabo-verdeana foram analisados pela autora. Ao longo deste livro, nós temos uma abordagem geral daquilo que, do processo da construção da identidade cabo-verdeana, ela elenca, portanto, as várias fases de Cabo Verde, desde o povoamento, a época do declínio da cidade velha, o convívio entre os vários povos que se cruzaram. Ela relata esse convívio anua e crua, como é que esse convívio foi. Portanto, ela fala da cultura, da identidade da literatura, mas não com um produto construído, mas a construção desse produto. Adelaide Monteiro, que apresentou a obra, aponta que Rotas da Cabo Verdeanidade é um livro importante para todos os cabo-verdeanos, já que permite conhecer de forma abrangente o património do país. É bom para os jovens, para a nova geração e é bom para quem quer saber sobre, afinal, quais são essas marcas da identidade do povo cabo-verdeano, o que é que é esse património cultural cabo-verdeano, sabendo que a definição do património não é aquilo que nós achamos que é, que nós gostamos, mas a definição do património é aquilo que é passado de geração em geração. E como mulher da cultura, ela disseca isso. Este livro é dado à estampa pela editora Rosa Porcelana e faz parte de um projeto levado a cabo pela editora para celebrar o centenário de Amílcar Cabral. O lançamento teve lugar no Grémio Literário de Lisboa.